Música O fim do mangá de Mob Psycho, o primeiro vídeo do novo live action de Video Girl, aí os primeiros vislumbres no novo game de One Piece E muito mais você confere neste que é o último Weekbox de 2017, o seu resumão dos principais assuntos da cultura pop japonesa da última semana que começa agora Ano que vem, Go Nagai comemora 50 anos de carreira e anúncios de novas animações baseadas em obras do autor não param de chegar O anúncio da vez foi o anime Cutie Honey Universe, baseado no mangá clássico do autor Cutie Honey é datado como um dos primeiros títulos com aspectos de Mahou Shoujo, As Garotas Mágicas E foi publicado entre 1973 e 1974, totalizando dois volumes O título ganhou depois uma continuação e diversas adaptações para mangá, anime e até um live action dirigido por Hideaki Anno Cutie Honey Universe tem estreia prevista para o ano que vem Revelado durante a Jump Festa, o Blu-ray comemorativo dos 25 anos de Yu Yu Hakusho ganhou data de lançamento que é só para o dia 26 de outubro de 2018 O box será dividido em 4 partes e trará um episódio especial já no primeiro A divisão abre possibilidade para talvez outros episódios especiais Apesar de que ainda não teve nenhuma informação, então bora abaixar a bola Mas com os dedinhos cruzados E Yoha Mushpaddle Glory Line ganhou um novo vídeo e com ele também a data de lançamento, marcando o início para o dia 8 de janeiro Além da data, o vídeo também revelou a música Boku no Koe, da banda Rhythmic Toy World Glory Line já é a quarta temporada da franquia feita pela TMS Entertainment Todas as outras temporadas e os filmes de Yoha Mushpaddle estão disponíveis aqui no Brasil oficialmente via Crunchyroll Com a aproximação da data de estreia, o anime Citrus também ganhou um novo vídeo E com ele foram revelados os temas de abertura e encerramento A abertura chamada Azalea ficará por conta do NanoRipe e o encerramento de A Teardrop é cantado por Mia Regina Citrus é a adaptação do mangá de Saburota e é considerado o título Yuri mais popular da atualidade O anime está confirmado para ser exibido por aqui via Crunchyroll O Mamuzume Pretty Derby ganhou um novo trailer e com ele também a data de lançamento prevendo para abril de 2018 O anime está sendo feito para a divulgação de um jogo para celulares que está em desenvolvimento pela Sea Games Que coloca Garotas Cavalo É, Garotas Cavalo Numa pista para disputarem quem é mais rápida O anime é uma produção do PA Works Ao final do último episódio de Osama Game, a mensagem de continua apareceu na tela Indicando que pode ter uma nova temporada vindo por aí Ainda não há informações reveladas sobre essa mensagem Se indica um novo anime ou apenas uma continuação dos eventos terríveis da série O anime recém finalizado está disponível aqui pela Crunchyroll E o primeiro mangá foi publicado aqui no Brasil pela JBC com o título de O Jogo do Rei Ainda falando da Crunchyroll, o serviço confirmou a exibição de mais alguns animes da próxima temporada Confira a lista Todos esses têm estreia marcada para janeiro, assim como os anunciados anteriormente Já a Amazon divulgou o streaming mundial dos animes Kokoku e Killing Bytes Ambos para estrearem agora na temporada de janeiro Além disso, os animes Prison School e Space Dandy agora estão disponíveis na plataforma com legendas em português Video Girl Eye teve seu primeiro vídeo liberado Confirmando a estreia da série live action para o dia 13 de janeiro lá no Japão O filme que adapta a obra de Masakazu Katsura está sendo dirigido por Kazuaki Sei E roteirizado por Korei Kiyasu E tem no elenco Shouhei Nomura no papel de Shoumuteuchi E Nanashi Nishino no papel de Ai Amano O filme funcionará como uma espécie de continuação da obra original Colocando o sobrinho do primeiro protagonista no papel principal dessa vez Video Girl Eye será exibido pela Amazon Prime do Japão Mas não há qualquer previsão para ela chegar para a Amazon daqui também O mangá original foi um dos primeiros publicados aqui no Brasil pela editora JBC O live action de Inuyashiki também teve o primeiro trailer revelado Prevendo a estreia para o dia 20 de abril lá no Japão O longa está sendo dirigido por Shinsuke Sato Que também é diretor dos dois filmes gigantes Também adaptação de um mangá de Hiroya Oku Por aqui, Inuyashiki tem seu mangá publicado pela Panini E o anime recém exibido está disponível na Amazon Prime com legendas em português Outro filme live action que também ganhou o trailer Foi o terceiro de Chihaya Furu Que vai completar a trilogia Porque ele é o terceiro Aí quando tem três, completa a trilogia No trailer, além de mostrar o elenco retornando É possível conferir a música tema Mugen Mirai do trio Perfume Ainda não há confirmação oficial que este é o último filme da série Apesar de uma revelação anterior ter previsto isso por causa da idade dos atores Chihaya Furu estreia no cinema japoneses no dia 17 de março Saíram os resultados da oitava edição do Silent Manga Audition Concurso mundial de mangás Que mais uma vez trouxe brasileiros entre as grandes premiações Foram ao todo um total de 12 brasileiros vencedores e vários outros nominados Duas duplas de artistas nacionais figuraram no segundo grande prêmio Com as histórias The Last Mento Feita numa parceria com o Brasil e Portugal E Come As You Are A lista completa de vencedores você confere no link da descrição desse vídeo Mop Cycle 100 100 Hyaku, seja lá em que língua você fala O mangá do One, o mesmo autor do One Punch Man Que acabou de começar a ser publicado aqui no Brasil pela Panini Também ganhou o seu final lá no Japão na última sexta-feira O mangá era publicado desde 2012 na revista Ura Sunday Ao ser compilada, a obra terá um total de 16 volumes Mop Cycle 100 tem uma adaptação em anime disponível na Crunchyroll Uma adaptação para live action também foi anunciada e deve estrear na Netflix E uma adaptação teatral também está em produção lá no Japão E falando do One, o mangá One Punch Man vai ganhar um recall aqui no Brasil no volume 10 Devido a problemas na impressão da capa Segundo a editora Panini, o problema não foi interno Mas sim durante as impressões na gráfica Que fizeram com que a imagem de capa saísse com um efeito como se tivesse sido duplicada em algumas partes Para pedir a troca é preciso entrar em contato com a Panini One Punch Man atualmente tem 11 volumes publicados aqui no Brasil O mangá Bitoon teve o seu final anunciado há algum tempo E agora foi confirmado quando chegará o último capítulo O final do mangá de Junya Inoue será publicado em março no Japão Na revista Comic Bunch Onde é publicado desde 2009, finalizando a obra em 26 volumes ao todo No Brasil Bitoon é publicado pela editora JBC com 22 volumes até o momento No Japão Mari Yamazaki, autora de Termai Homai e também de Jobs Vai publicar uma nova obra focada nas Olimpíadas O mangá está então chamado de Olympia Kiklo Seguirá uma história parecida com a de Termai Homai E colocará gregos antigos para viajar para um Japão em um tempo mais presente Mais exatamente para as Olimpíadas de 1964 que ocorreram no Japão No Brasil, Termai Homai foi publicado pela editora JBC Como já era esperado, vem mais uma temporada de Power Rangers na Netflix Power Rangers Ninja Steel, fase mais recente da franquia E que está em exibição no Brasil pelo Cartoon, chega à plataforma na virada do ano Se nada der errado, Ninja Steel chega no dia 1º de janeiro de 2018 Com 20 episódios, mais os especiais Lembrando que nesse ano de 2018 teremos a temporada Super Ninja Steel Que comemora os 25 anos da franquia que adapta a série Super Sentai Como falamos na semana passada, era esperado que o jogo One Piece World Seeker Ganhasse informações durante a Jump Festa e... Dito e feito Foi mostrado durante o evento um trailer visando o potencial de exploração que o jogo terá Além disso, ele foi divulgado pela própria Bandai Namco Como o jogo mais ambicioso de One Piece até hoje Devido ao seu tamanho e possibilidades One Piece World Seeker chega ano que vem para Playstation 4, Xbox One e PC E tem legendas em português confirmadas Outro que teve novas informações reveladas Foi o primeiro game de Black Clover Sub-intitulado de Quartet Nights, o game terá foco em batalhas de 4 contra 4 Visando usar estratégias no mapa para conseguir alcançar os objetivos propostos O jogo permitirá fazer diversos times e além do modo história, terá foco em batalhas online Black Clover Quartet Nights está previsto para chegar no ano que vem para Playstation 4 e PC A Atlus anunciou na semana passada o remake do jogo de PS3 E o game terá novas funcionalidades e fases, o game terá novas funcionalidades e fases e também uma nova personagem No Japão ele chega só no finto ano que vem A última personagem de ARMS foi divulgada e lançada pela Nintendo Encerrando de vez as atualizações de adições no game A nova personagem se chamará Dr. Coily e tem importância grande para os acontecimentos do jogo de luta Além dela, uma fase temática e novos braços foram adicionados ao jogo como de costume nessas atualizações Assim como o balanceamento Foi divulgado que a partir de agora apenas atualizações de balanceamento serão feitas ARMS está disponível exclusivamente para Nintendo Switch E por aqui encerramos o último Weekbox do ano Se você gostou, deixa o seu like para dar uma subidinha na avaliação do YouTube aqui pra gente E também se inscreva no canal se você for novo por aqui Um ótimo resto de Natal pra vocês E também um ótimo Ano Novo A gente se vê ainda no último Trivia Box do ano no próximo sábado Até lá, falou!